Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a confeccionar esse biquíni maravilhoso, o tamanho dele é 40,42 Eu vou deixar aqui os créditos, né? Que eu copiei ele dela Copiei ele da Natália, certo? Você pode colocar também forro Então você pode estar fazendo com verano, charme e outros fios aí que você preferir O melhor é o verano porque ele é elástico e também não retém água, né gente? Ele quase não fica molhado quando você vai na piscina, praia E o de agudão ele já suga a água rápido e fica muito pesado Já o fio verano não, ele seca muito rápido Então pessoal, vamos lá para o passo a passo E antes gente, deixe seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito E clique no sininho para você obter as notificações dos vídeos que eu postar Então vamos lá para o passo a passo Meus amores, para a aula de hoje eu vou usar o fio Anne E a agulha Anne também, que é 1.75mm, certo? Para o fio Anne Então para dar início à peça eu fiz 22 correntinhas Vamos fazer uma laçada E na quarta correntinha vamos iniciar pontos altos No caso temos dois pontos altos, que as três correntinhas equivalem a um ponto alto, certo? Então para cada correntinha vamos fazer um ponto alto Concluí aqui as minhas correntinhas Agora na última correntinha, gente, eu deixei assim Vamos fazer quatro pontos altos no mesmo intervalinho Duas correntes de separação e mais quatro pontos altos Que é para a gente virar o trabalhinho, né? Ficar aquele arredondado do nosso bojo Prontinho, pessoal, vai ficar assim, certo? Na última correntinha, quatro pontos altos Duas correntinhas de separação e quatro pontos altos Agora vamos continuar ponto alto sobre ponto alto Por todo o trabalhinho até chegar aqui no finalzinho, certo? Concluí, pessoal, aqui Vejam, vamos para outra carreirinha No caso vai ser quatro carreiras, né? Aqui a primeira E vai ter mais três A diferença delas é que Nesse Espacinho A gente vai colocar Em vez de quatro, vai ser três Na próxima carreira Na terceira, em vez de três Vai ser duas E na quarta também vai ser duas, certo? Dois pontos altos Nesse espacinho Então, ó, fiz as três correntinhas Viro o trabalho Laçada E para cada ponto alto de base Vou fazer um ponto alto Até chegar ali nos espacinhos Para me explicar novamente Para que vocês não percam, né? No trabalho Porque tem muita gente que esquece E se perde aí no meio do passo a passo, certo? Pessoal, e no fundo Aí tem o Meu sobrinho falando, né? Não tem como evitar Ó, pessoal Chegando aqui no espacinho Em vez de ser quatro Como a carreira anterior Vou fazer três pontos altos No mesmo intervalinho Duas correntes de separação E três pontos altos, certo? Então, você vai fazer Na próxima carreira Em vez de ser três Vai ser dois Pontos altos nesse espacinho E no próximo Que é a última carreira De pontos altos Vai ser também dois, certo? Aí depois eu vou estar aqui Voltando com vocês Para a gente fazer Essas duas carreirinhas aqui, ó Certo? Então, vou fazer aqui o meu Daqui a pouco eu volto Concluir aqui, pessoal Vejam, ó Como eu falei pra vocês Gente, tá assim a luz Porque tá à noite, né? E Tô gravando na noite, certo? É, pessoal E vejam Que tá retinho, né? Então, vocês têm que Prestar atenção Nos pontinhos altos Aqui também Fazer tudo direitinho, certo? Na quinta carreirinha Vamos subir três correntes Virar o trabalho Laçada No próximo ponto alto de base Um ponto alto Vai ficar assim, certo? Como eu mostrei direito, né, gente? Três correntinhas Vira o trabalho Próximo ponto alto Agora vai ser Uma corrente de separação Laçada Pule um pontinho alto de base Na próxima Um ponto alto Até chegar aqui Nesse espacinho, certo? Uma corrente de separação Pule um ponto alto E no próximo ponto alto, certo? Então, vou fazer aqui o meu Daqui a pouco eu tô voltando Então, pessoal Chegando aqui, ó Você vai fazer uma correntinha Eu fiz um ponto alto No último pontinho de base, certo? Fiz uma corrente Laçada No espacinho Você faz um ponto alto Duas correntinhas de separação Laçada E um ponto alto Como se fosse um pontinho V, né? Agora, uma corrente Laçada Primeiro ponto alto Ponto alto Agora vamos seguir Uma corrente de separação E pulando um pontinho de base Fazendo um ponto alto Até chegar aqui No finalzinho Tem que ficar igual esse, gente, certo? Dois pontinhos Altos no final Fazer aqui a minha Daqui a pouco eu volto pra gente É concluir a peça Concluir aqui, pessoal A outra carreirinha Eu vejo como ficou Agora a gente vai A partir daqui Fazer Aqui é A carreirinha pra transpassar O cordãozinho, né? De amarrar Eu vou subir cinco correntinhas Que três equivale Um ponto alto E dois de separação, certo? Laçada E entre os dois pontos altos Eu faço um ponto alto Duas correntes de separação Laçada Entre esses pontos altos Faço ponto alto Assim você vai fazer Até chegar aqui, certo? Concluir aqui, pessoal Vejam Assim Agora a gente vai fazer Três correntinhas Três correntinhas Vamos subir aqui, ó Em direção ao cordãozinho De colocar no pescoço, né? De amarrar no pescoço Quer dizer Vou aqui, ó Um ponto baixo Três correntinhas Um ponto alto Um ponto baixo Assim você vai fazer Até Chegar aqui Certo? Três correntinhas Um ponto baixo Você vai fazer Os pontos baixos Nos pontos altos De base, certo? Depois eu fiz aqui O cordão De amarrar Foi só correntinhas E voltei com Três correntinhas Um ponto baixo Três correntinhas Um ponto baixo E dessa maneira, gente Ele fica bem elástico E bom pra amarrar, né? Mas se você quiser fazer Outros modelos de alcinha Fica aí a seu critério, certo? Então, vou fazer aqui a minha E quando você voltar Você faz assim Um ponto baixo Dentro do Vzinho Certo? E vai voltando Chegando aqui Você vai Fazer uma carreirinha De ponto baixo Nessa parte aqui De amarrar Ou se você quiser fazer Carreiras de ponto alto Fica a seu critério também Então, pessoal Vou terminar aqui O meu bojo Daqui a pouco Eu volto pra gente Fazer o cordão A parte de baixo Nela Pessoal, eu voltei aqui Pra mostrar pra vocês, né? Caso vocês se percam É no passo a passo Aqui, ó No topo do bojo Eu fiz três correntinhas Um ponto baixo Agora eu vou começar As correntinhas, né? Que é o cordão de amarrar Do pescoço E vou voltar com Três correntinhas Um ponto baixo Três correntinhas Um ponto baixo, certo? Aí você vai fazendo E vai medindo Eu sugiro que você Faça 55 centímetros Ou 60 Você que decide Depende do seu Porto físico, né? Certo? Quando tiver aqui Prontinho Eu vou voltar Para a gente fazer o cordão Pessoal, eu concluí Aqui o cordãozinho Voltei aqui Com os pontinhos, né? De três correntinhas Um ponto baixo E aqui no finalzinho Ficou assim, ó As três correntinhas Como a gente fez Desse lado, né? Agora a gente vai trabalhar Nos espacinhos Pontos baixos Então, cada espacinho Desse Eu vou colocar Dois pontos baixos Certo? Concluí aqui, pessoal O cordãozinho de amarrar Como eu falei Para vocês Você vai fazendo A correntinha Medindo Certo? Quando você tiver A medida certa Você vai voltando Com três correntinhas E o ponto baixo Certo? Agora eu vou transpassar Transpassei o cordão Gente, ó Ficou muito lindo Pessoal, você pode Colocar bojo Aqueles bojos Pequeninhos, né? E forro Mas ele é bem fechadinho Né? Vai cobrir muito bem Então, você pode fazer Aí a combinação Com calcinhas já prontas De biquíni Porque, gente, não é muito bom Calcinhas de algodão De crochê Porque quando molha Fica pesado, né? Mas aí fica a seu critério Então, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem em gostei Compartilhem Inscreva-se no canal Se você não é inscrito E clique no sininho Para você obter as notificações Dos vídeos que eu postar Então, pessoal Até o próximo vídeo